Música Após muita discussão, a feira da madrugada finalmente começou a funcionar. Ontem foi o primeiro dia. A feira fica na região da rua 44 no centro. E é uma promessa de acabar com os vendedores ambulantes no local. Um impasse antigo que chega a um acordo. Os ambulantes da rua 44 no centro iniciam a feira da madrugada. Em um acordo com a prefeitura, a partir dessa terça-feira, eles começam suas atividades. A presidente da associação da feira conta que tudo foi organizado. E que eles agora podem trabalhar e fazer a feira crescer. Nós vamos fazer dessa feira uma feira de excelência. O que era o nosso intuito? É ajudar o município a organizar essa desordem que está nessa região da 44. Esse crescimento desordenado que aconteceu aqui nesse espaço. Então a gente queria ser vistos, respeitados e legalizados. Enfim, conseguimos. Ela comenta ainda do funcionamento e da variedade de produtos. Tudo que precisar. Contando com qualidade e preço. A nossa roupa é de qualidade, mas é preço de feira. Os feirantes estão contentes. Sabem que no início precisam ser persistentes, mas acreditam no potencial da feira. A gente está sabendo que para começo vai ser devagar. Tem que ter paciência, né? Até os freguês veem isso aí, acostumando. Aí eu acho que nós vamos bombar. Vamos vender muita coisa aqui. A expectativa é muito grande, porque agora nós temos um lugar definitivo. E hoje nós estamos aqui. E aqui vai ser uma geração nova que está se levantando para conquistar a América Latina.